Impacto do estilo No energia total Travessou A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Por isso não me passa a sofrer, não me passa a lembrar Na noite que passamos, no campeão a suringar Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Vou falar com sangue, abraçando a fé já que tem na praça Porque eu te amo, a rainha linda já é carnaval E o verão é a causa da cor e o cacau Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Se você for, eu não vou ficar É que meu coração lhe dá, não vai aguentar Se você for, eu não vou ficar Meu coração lhe dá, não vai aguentar Por isso não me passa a sofrer, não me passa a lembrar Na noite que passamos, no campeão a suringar Por isso não me passa a sofrer, não me passa a lembrar Na noite que passamos, no campeão a suringar Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Tanto isso, oh, quanta alegria Som da banda de exportação Alegria está chorando pelo amor da coluna No meio da multidão Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Não vá, deixa com essa solidão Venha, porque eu não vou te parar Não vá, deixa com essa solidão Quero mandar aula especial pra Gutenberg Arnaldo e Zé Antônio Lachonete em Pão do Sol Valeu, galera Um pouquinho de forró pra vocês curtirem e sarrarem bem à vontade Siga o reverência, velho É pra remexer, pra requebrar, tá fica 10 Bota pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, tá fica 10 Bota pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, tá fica 10 Bota pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, tá fica 10 Bota pra quebrar, fica rolar Ai que loucura, eu tô grudado na tua cintura Com perigo, gostosa pintura, fica colado na tua cintura Sinto tontura, dá falta de ar, fica de pé na bamba Tequinho de olho na maior fissura, mas eu do largo da tua cintura Sinto tontura, dá falta de ar, fica de pé na bamba Tequinho de olho na maior fissura, mas eu do largo da tua cintura É pra remexer, pra requebrar, fica 10 Bota pra quebrar, tô pra rebolar Ai que loucura, eu tô grudado na tua cintura Tô com perigo, gostosa pintura, fica colado na tua cintura Sinto tontura, dá falta de ar, fica de pé na bamba Tequinho de olho na maior fissura, mas eu do largo da tua cintura Sinto tontura, dá falta de ar, fica de pé na bamba Tequinho de olho na maior fissura, mas eu do largo da tua cintura É pra remexer, pra requebrar, fica 10 Bota pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra quebrar, fica 10 Bota pra quebrar, foi pra rebolar Ai que loucura, eu tô grudado na tua cintura Tô com perigo, gostosa pintura, fica colado na tua cintura Sinto tontura, dá falta de ar, fica de pé na bamba Tequinho de olho na maior fissura, mas eu do largo da tua cintura Sinto tontura, dá falta de ar, fica de pé na bamba Tequinho de olho na maior fissura, mas eu do largo da tua cintura É pra remexer, pra requebrar, fica 10 Bota pra quebrar, fica 10 É pra remexer, pra requebrar, fica 10 Bota pra quebrar, fica 10 Segura! Eu quero analisar e lembrar que nós temos bonezinhos do Impacto 5 Do fã clube Impacto do Mania, lá na mesa de som Legal? Não preciso pra vocês ficarem de lembrança De repente bater o saudade, você fica com o bonezinho das vezes Quem tiver interessado em fitas do Impacto 5 Pra ouvir também, curtir na saudade, procurar Marcos aqui de Belém Legal? Não é isso aí, Marcos? Estúdio Som Livre gravando o Impacto 5 Me levar nos braços, amor Me levar nos braços, que eu vou Me levar nos braços, amor Me levar nos braços, que eu vou Vamos ver pra cima, galera Fui, ó Vai, Ricardo Fala, gente! O sol, a lua e o mar O céu das estrelas Ofereço a você Como prova de amor O sol, a lua e o mar O céu das estrelas Ofereço a você Como prova de amor Você é O meu paraíso Pode acreditar Amor, eu não minto Você é O meu paraíso Pode acreditar Amor, eu não minto Já te beijei Já te abraçou E não consigo mais me controlar Já te beijei Já te abracei E não consigo mais me controlar Já te beijei Já te abraçei E não consigo mais me controlar Já te beijei Já te abraçei E não consigo mais me controlar Me levar nos braços Amor Me levar nos braços Que eu vou Me levar nos braços Amor Me levar nos braços Que eu vou O sol, a lua e o mar Os céus e as estrelas Ofreço a você Como prova de amor O sol, a lua e o mar Os céus e as estrelas Ofreço a você Como prova de amor Você é Meu paraíso Pode acreditar Amor, eu não minto Você é Meu paraíso Pode acreditar Amor, eu não minto Já te beijei, já te abracei E não consigo mais te controlar Já te beijei, já te abracei E não consigo mais te controlar Já te beijei, já te abracei E não consigo mais te controlar Já te beijei, já te abracei E não consigo mais te controlar E a galera foi bonzinha Tá se batendo palminhas Quero ouvir Só as palminhas Tchau, tchau, tchau Uh E agora quero ver essa galera bonita Cantando comigo Como lutando comigo assim, ó Me levar nos braços Vocês Me levar nos braços Como é que é? Me levar nos braços E vocês? Me levar nos braços Que eu vou Me levar nos braços Amor Me levar nos braços Que eu vou Me levar nos braços Amor Me levar nos braços Que eu vou Mãozinha pra cima, galera! Assim, ó Uh Bonito! Bonito! Essa é mesmo! Todo mundo no braço Francisco Nascido ali, ó Na palminha da mão Uh Um impacto de som Matando aquela saudade gostosa Vai! Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Bem, meu avô Olha no sol E vejo o céu Cheio de cor Vem, meu avô Desperte bem Viver a vida em Salvador Vem, meu avô Olha no sol Vejo o céu Cheio de cor Vem, meu avô Desperte bem Viver a vida em Salvador Vem fazer o teu top Vem, meu avô Pra alegrar meu coração Uh Uh Hoje eu disse que eu preciso Apenhar com os braços Enfeitar essa canção Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Vem meu amor Olha os olhos Vem o céu cheio de cor Vem meu amor Espera em meio Vem a vida em Salvador Vem trazer o teu sorriso Pra arregrar teu coração Pois é disso que eu preciso Venha pros teus braços Inventar essa canção Aê, 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 aú Aê, 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 aú Vem meu amor Olha o sol Vem o céu cheio de cor Vem meu amor Desperde bem Viver a vida em Salvador Vem meu amor Olha o sol Vem o céu cheio de cor Vem meu amor Desperde bem Viver a vida em Salvador Vem meu amor Vem meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor que nos pede, amor que nos mede, que não se repete. Amor igual ao teu eu nunca mais terei. Amor que nos pede, amor que nos mede, que não se repete. Amor, você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora. Mesmo querendo ficar. Agora eu sei, eu sei que eu fui fora. Agora eu quero você e volta pra mim. Amor igual ao teu eu nunca mais terei. Nunca mais terei, nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual. Que eu nunca mais terei. Amor que nos pede, amor que nos mede, que não se repete. Amor que nos pede, amor que nos pede. Amor que nos mede, que não se repete. Amor que nos pede, amor que nos repete. Amor que nos pede, amor que nos pede. Agora eu sei, eu sei que eu fui embora. Agora eu quero você e volta pra mim. Amor igual ao teu eu nunca mais terei. Nunca mais terei, nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual. Que eu nunca mais, nunca mais terei. Eu quero nunca, 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 nunca mais terei. Amor igual você 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 Amor igual você